Combine mobilidade urbana sustentável sem abrir mão de uma direção eletrizante e divertida com a Germânica Mini. Conheça nossos modelos elétricos. Mini Cooper SE, o 100% elétrico com design icônico e esportivo. Mini Countryman All 4, o único híbrido plug-in da categoria. Agende um test drive agora. Basta enviar um WhatsApp para 19 40 42 6804. Germânica Mini, lojas em Campinas e Sorocaba.